Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude. Esta matéria da luta contra o doping é uma matéria reconhecidamente sensível e para a qual todos somos convocados para um esforço de convergência. Primeiro, não apenas aqueles que trabalham diariamente nas estruturas de combate ao doping, como também os dirigentes esportivos, os atletas, os treinadores e, obviamente, aqueles que, por responsabilidades públicas e políticas, exercem funções naquilo que é a definição do quadro legislativo, como é o caso do Governo e o caso do Parlamento. A luta contra o doping não começa hoje, vem de muito e traz. Infelizmente, Portugal tem tido um papel relevante, não apenas sendo capaz de proceder a uma luta eficaz em Portugal, mas tendo também, no quadro internacional, desempenhado um papel de primeira linha, reconhecido internacionalmente, pela própria Agência Mundial Antidupagem e pelos seus pares, naquilo que é a luta antidupagem internacional. No quadro dessa luta antidupagem e naquilo que é a lei em vigor, aprovada em 2009, e aprovada num esforço de consenso e convergência e de razoabilidade que importa aqui realçar e retomar, não nos parece que essa lei, aprovada em 2009, tenha desenhado ao longo do tempo, nestes três anos, lacunas e problemas que suscitem uma radical alteração. Não é, aliás, isso que faz esta proposta de lei. Esta proposta de lei, pela própria exposição de motivos e pela intervenção do Sr. Secretário de Estado, pretende apenas introduzir nessa lei de 2009, alguns preceitos que desejavelmente devem lá constar por derivarem do Código Mundial Antidupagem. É verdade que Portugal foi dos primeiros países a ratificar a Convenção, é verdade que foi em 2009, dos primeiros países, a aprovar uma nova lei no Parlamento que continha já as instruções ou os princípios essenciais do Código Mundial Antidupagem. É bom que se note que esse Código diz que os Estados devem adotar os princípios centrais e não necessariamente traduzir e copiar para a Ordem Jurídica Interna, tal não é viável, e como o Sr. Sr. disse, e disse bem, nem sequer é possível passar para a Ordem Jurídica Interna Portuguesa tudo quanto se dispõe no Código Mundial Antidupagem, porque há problemas de conflitualidade sérios. Mas aquilo que importa é que a nova lei, a Lei de 2009, e, eventualmente, aquela que resultar do debate parlamentar que hoje se inicia, venha a acolher os princípios do Código Mundial Antidupagem. Quais são esses princípios? Bom, se olharmos para a proposta de lei, verificaremos que esta proposta que você aqui apresentou, em mais de 90% do seu articulado, é a reposição da lei em vigor. O que significa, eventualmente, que talvez pudesse ter sido avisado, visto que, no nosso entender, e fizemos variadíssimas discussões com a própria Agência Mundial Antidupagem, no nosso entender, estando em curso um processo de revisão do Código Mundial Antidupagem, talvez fosse interessante, que fosse entre Portugal e a Agência Mundial Antidupagem estabelecido convénio, de forma a que, logo que o novo Código Mundial Antidupagem seja eventualmente aprovado ou revisto, porque está nessa fase, podermos, de uma vez por todas, então pegar na nossa proposta de lei, pegar no nosso texto e adequá-lo naquilo que será a sua redação final. Estamos, ou estaremos agora, ou daqui a alguns meses, a aprovar uma nova redação, podemos estar, no ano que vem, a propor uma nova redação, em função daquilo que vier a ser a sua revisão. Em todo e qualquer dos casos, Senhor Secretário de Estado, tal como há três anos instamos o Parlamento e todas as bancadas parlamentares a fazerem um esforço de convergência para encontrar soluções nesta proposta de lei, em função da sensibilidade da matéria, aqui estamos agora, neste lado, a dizer, a V. Exª, e às bancadas que sustentam o Governo, que estaremos completamente disponíveis para, em sede de especialidade, trabalhar para encontrar uma fórmula que mantenha Portugal na primeira linha do combate ao doping, como é vontade dos desperdícios portugueses e da comunidade nacional. Muito obrigado. Obrigado.